Fala galera, tudo bem com vocês? Quem nunca se deparou com a seguinte pergunta? Professor, quanto de peso eu coloco nesse exercício? Professor, qual a carga eu devo utilizar? Vem comigo que o papo é sobre isso. Nós sabemos que o treinamento de força é uma das principais estratégias para a melhora da aptidão física, pois ele traz grandes benefícios, como aumento da força, da potência, da resistência muscular. E além do mais, melhora também a massa óssea, o perfil lipídico, diminui o percentual de gordura, aumenta a massa muscular e auxilia no tratamento e na prevenção de doenças. Mas para que ocorra essas adaptações benéficas, algumas variáveis devem ser bem ajustadas, como por exemplo, manutenção e progressão das cargas, individualidade no treinamento, duração do exercício, a seleção desses exercícios, o intervalo de descanso, o número de séries e repetições, entre outras variáveis. Mas hoje, vamos falar da carga. Como você mensurar a melhor carga para você? O método mais utilizado é de 1RM, ou seja, de uma repetição máxima, onde o professor vai identificar o tanto de carga que você consegue utilizar em determinado exercício para fazer um movimento. A partir daí, o professor vai ter parâmetros para prescrever a carga ideal para você. Mas sabemos que o método de 1RM não é aplicado para todas as pessoas. Então, vou dar uma dica para que você encontre a sua carga ideal de treinamento. Se você tem um treino para 8 repetições, você vai colocar a carga, vai executar os movimentos. Se você conseguiu fazer mais de 8 repetições facilmente, é sinal que essa carga está leve. Outra situação é se você conseguiu fazer as 8 repetições e não fez a nona. É sinal que essa carga de trabalho está ideal. Já outra situação é se você aumentou muito a carga e fez apenas 6 repetições, de um treino de 8 repetições. É sinal que essa carga está alta. Então, você diminua a carga. Lembrando sempre que a execução de movimento é primordial. Mas para todos os casos, se você tiver alguma dúvida, pergunte ao seu professor. Lembrando que a boa orientação faz a diferença. Valeu e bom treino! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma